Cartaz pela Paz, esse é o nome do concurso que o Lions Club Internacional promove há mais de três décadas. Trata-se de um concurso de desenhos, na modalidade pôster, do qual participam estudantes da faixa etária entre 11 e 13 anos de todo o mundo. Como o próprio nome indica, a paz é o tema central. Este ano, alunos dos anos finais do ensino fundamental da Escola Estadual José Augusto Ferreira, o Colégio Estadual, representará o Caratinga no sertane. A nossa escola, este ano, nós fomos contemplados, através da parceria com o Lions Club Caratinga, para trabalhar o tema da paz. Essa parceria já vem de muito tempo, juntamente com o professor Eugênio, e nós estaremos, durante esse mês de setembro, desenvolvendo esse tema, trabalhando roda de conversa, leitura, escrita, tudo voltado para a paz. E no final, na culminância, nós iremos desenvolver o desenho, o cartaz pela paz, onde os nossos alunos serão escolhidos três cartazes para a final nacional do Lions Club Caratinga. A coordenação do projeto Cartaz pela Paz em Caratinga está sendo feita pelo professor Eugênio Maria Gomes, membro de Lions Club local. Ele trata a paz como uma causa global. Anualmente, ele faz, no mundo inteiro, e o Lions está espalhado em todo o mundo, ele faz esse concurso, o Cartaz pela Paz, que esse ano vem com o lema, a paz se animite. A intenção de Lions Internacional é fazer com que o estudante, que tem entre 11 e 13 anos, é a idade de quem pode participar desse concurso, que ele, de fato, discuta a questão da paz. Muito mais importante que fazer o cartaz, concorrer à premiação, é a discussão que a gente percebeu na acolhida aqui do professor Jean e dos professores, que vai acontecer aqui dentro da Escola Estadual. Eles vão fazer oficinas, vão fazer pesquisas. Durante o mesmo tempo todo, a escola vai discutir com esses alunos a questão da paz, que é uma necessidade premente da humanidade ter essa paz. Nós estamos muito felizes, estou muito feliz de coordenar esse trabalho, coordenando junto com o Glauco, com a Morena, a equipe de três, e ao final desse período de 30 dias, nós vamos fazer uma grande exposição com todos os cartazes. A escola vai selecionar três cartazes, dos três a nossa equipe vai escolher o cartaz vencedor, e esse cartaz vai para a sede do Distrito de Lions, para concorrer no concurso distrital, depois no concurso nacional, e aí, assim, a premiação melhor é no concurso nacional, se esse cartaz for escolhido. Mas nós não vamos deixar de premiar os alunos aqui do Estadual. Então, os três primeiros colocados vão ganhar certificados, vão ganhar livros de presente, nós vamos fazer uma festa, uma grande exposição com esses meninos, para poder coroar esse trabalho bacana, de discussão deles aqui nesse mês de setembro, sobre a paz no mundo. O concurso Cartaz pela Paz é, tão somente, de desenho. Nos trabalhos, não podem constar qualquer escrita, número, adesivo ou colagem. Crianças de todo o mundo participam. A etapa municipal do concurso também está sendo acompanhada pela presidente do Lions Clube Caratinga Centro, Margaret Boy. Há mais de três décadas que o Lions promove no mundo inteiro este concurso de arte muito especial e que traz, deixa as crianças e os adolescentes expor o que vem do fundo da alma deles sobre paz. E é uma chance, uma oportunidade que eles têm de estar mostrando para toda a sociedade e para todo mundo a visão deles sobre a paz. Este ano nós tivemos a honra de estar em parceria com a Escola Estadual José Augusto Ferreira. E, para nós, é uma honra muito grande a atenção que a escola nos recebeu, a acolhida. E vai ser uma parceria de sucesso, se Deus quiser.